Olá meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Ateliano Deus do Professor Ateliano Estamos no nosso bate-papo É... aqui na cidade de Igreja Nova Olha a nossa cidade aí E a galera já chegou E estamos aqui Como sempre fazemos Olha o amigo Mara aí Ligando pra... ninguém sabe, né? Então, nós estamos Nosso bate-papo A galera já chegou Vou mostrar daqui a pouco Todos que estão aqui Olha essa galera aí Essa aqui parece aquela Baleia azul Lembra? Alô, seu Geraldo, aquele abraço, meu irmão Então, aqui ó Então a galera tá aí, ó Todo mundo Galera do anjo do asfalto Se você pegar uma... Sebastião na rua A mulher é fraca Aí O sortê nosso O arfitrião é o presidente do olho no final da curva Ô, neném Olha aí, mano Olha aí Meu cumpade Dá um recado pro neném aí, ô cumpade Ah, meu cumpade O sapatou o senhor, meu cumpade Olha quem tá por aqui hoje, aí Olha, neném Tamo aqui, ó Cadê você? Tá próximo, né? Cabelo, cabelo, cabelo Mas logo, logo ele vai estar aqui Se Deus quiser Se Deus quiser Olha o sujeito aqui, ó Sujeito, cadê o recado pro neném? O neném tá lá O neném é sujeito Mas, rapaz Tá faltando você aqui, rapaz Você, ó Cabo o gato, rapaz E teve milho na despedida, viu? Ih, não me convidou Tá me devendo Na volta vai ter milho de novo, viu? Não vem a tapeando, não Vou querer Olha E olha Ô, seu Fernando Coroinha aqui Seu Fernando E o coroinha também quer O neném deu milho lá e não convidou vocês, hein? Pois é, perdi Perdi Quem não veio, perdeu Perdi o churrasco de milho, ó É Aí vai ter outro Ele disse que vai ter outro Vai, vai sim Vai sim Vamos lá A galera tá aí O Alexandre chegou Dona Ana tá aqui, ó Dizendo que tá tomando leite de boi Leite de boi, repara Minha esposa tá aí O Marcos já retornou Aí, aí Tamo junto, Marcos A Nietzsche já tá com frio ali, né? Quando tá com frio a primeira coisa que faz é esquentar as mãos, né, Nietzsche? E comida é o que não falta, viu galera? Comida não falta, os caras retornam de rabo, opa, não pode dizer assim no vídeo não Não pode não dizer, rapaz Eita, o cara tá de barriga cheia, né, Carabinho? Tá de barriga cheia, Carabinho? Sou, graças a Deus Eu vou lhe fazer uma pergunta, mas tem que ser em off Ah, em off, não pode ser ao vivo não, hein? Tá vendo aí, professor? Ele ficou com vergonha agora, né? Quem sabe ele queria saber alguma coisa de alguma mulher, né? Também acho, professor Também acho Aí a Angélica é minha escrita, aí... O Zé Berginho ficou triste porque o Gil não veio, né, Zé? Já tomou uma agora? Aê, eita, Sérgio Canta aí, galera Esse povo aí é povo do meu agrado, viu? Povo do meu agrado Olha, já foi Tamo junto Mas aquela tava estranha mesmo Ah, não, ó